Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda na TV está começando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu estou me informando aqui, senhoras e senhores, de uma notícia muito importante, fundamental para a nossa sociedade, que anda com medo da ação de ladrões, de vários bandidos que gostam de atacar em ponto de ônibus, dentro do transporte coletivo público e em outros vários lugares por aí. Olha, o governo do Estado aderiu ou adere a partir de hoje a um sistema que pode possibilitar o bloqueio do seu celular em caso de furtos e roubos. Olha que boa notícia. André Garcia é o secretário de segurança do Estado. A notícia já foi dada nos últimos dias e o governo do Estado acredita que ela pode possibilitar até a redução no número de casos registrados em todo o Estado. O Espírito Santo passaria a ser pioneiro nesse sistema que está diretamente ligado à força policial. Ligado, aliás, vamos usar um plural então, às forças policiais. Caso, por exemplo, da Polícia Civil, basta que quem for vítima procure a polícia, relate o que aconteceu, furto ou roubo, e aí a polícia, através do seu CPF, vai bloquear o celular. Com isso, o bandido não vai ter nem tempo para utilizá-lo, não é? Aí é um roubo sem eira nem beira, não é? O bandido já não vai encontrar mais a facilidade para utilizar o seu celular, uma vez tendo roubado ou furtado. É uma notícia muito importante. Aqui na cidade de Linhares, muitas pessoas relataram ser vítimas de ladrões de celulares, furtos e roubos diversos. E isso é sempre relatado à delegacia, 16ª Delegacia Regional. Só que até agora, não existia nenhum sistema ligado à polícia diretamente para que ela faça o bloqueio desses aparelhos e impeça a utilização dos mesmos. Portanto, a partir de hoje, se você for vítima de algum dos ladrões que agem em Linhares, Soretama, Rio Bananal ou em qualquer parte do estado, procure logo a polícia, faça um boletim de ocorrência, forneça os dados do seu celular e a própria polícia vai fazer o bloqueio do mesmo. Uma notícia muito importante. É assim que começamos o nosso programa. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então vamos lá. Olha, muita gente pratica crime, mas como o bandido não tem estrelinha na testa, não dá para saber quem está praticando. No tráfico de drogas também é assim. Às vezes a polícia encontra cada cidadão praticando o tráfico de drogas que é uma surpresa todo dia. Ontem à noite, a surpresa no bairro Aviso foi de um universitário, estudante de direito do terceiro período de uma faculdade daqui da cidade, que estaria com mais de um quilo de craque, muito dinheiro que a polícia acredita ser oriundo do tráfico de drogas e entre outros materiais pertencentes a ele, que agora passam por investigações. Portanto, o universitário acabou indo parar na cadeia sob a acusação de tráfico de drogas. Eu tenho as informações. Põe no ar. Policiais militares voltaram ao bairro Aviso em operação contra o tráfico de drogas na noite passada. Depois de incentivar os moradores a denunciar a venda de entorpecentes, mais um resultado de prisão foi divulgado. Desta vez, foi um estudante do terceiro período de direito de uma faculdade de Linhares, Renato de Munner Leite, que foi flagrado com o entorpecente na rua Venceslau Brás. Os integrantes do GAO encontraram quase um quilo e meio de craque, mais de 31 mil reais em espécie, que seria fruto do tráfico de drogas, além de uma balança digital e uma moto. Para a polícia, tudo isso caracteriza a venda de drogas. Entre o material apreendido, a polícia encontrou cordões dourados, dois relógios, um revólver Taurus calibre .38, cinco munições intactas e 41 deflagradas. A polícia não divulgou até agora detalhes do depoimento do jovem, que agora vai ter que responder sobre a procedência do entorpecente e tudo o que foi encontrado com ele. A autuação de Renato foi feita por um delegado plantonista. A investigação agora quer saber se existem outras pessoas por trás da prática ilícita do estudante de direito. Se o dinheiro encontrado com ele é oriundo mesmo do comércio do tráfico de drogas, entre outras informações. Fato é que Renato passa hoje por exames e vai ser levado para o presídio de Aracruz. Pois é, que caso, hein? Não pode advogar em causa própria, é o que diz a lei, então vai ter que constituir agora um profissional do direito, o estudante de direito vai ter que constituir um profissional do direito para defendê-lo dessas acusações. Como já relatou a matéria, esse jovem vai mesmo parar em Aracruz, onde vai aguardar o desenrolar desse processo. Agora, é impressionante, não é? Conhece a lei, sabe de tudo, não está inocente no negócio, não. Agora vai ter que responder. Gente, agora, em Linhares, muitos homicídios acontecem. O que acontece em Soretama também é para lá de curioso. Lá são seis homicídios registrados, eu estou falando da violência por homicídio. Em São Mateus, mais um caso registrado. O segundo município mais violento do estado está vivendo também um momento muito turbulento. Ontem, na estrada que dá acesso a Guriri, um homem foi vítima de tiros. Ele tinha acabado de cumprir pena. Trata-se de um pedreiro que estava gozando de liberdade, mas durou muito pouco. Eu vou acionar João Batista por telefone direto de São Mateus, que traz outras informações. João Batista, me conta isso. Alô, amigos do Roda. Amanhã desta terça-feira foi marcada por homicídio na rodovia Otovarino do Arte Santos, nas proximidades do residencial Parque Washington. A vítima seguia para o trabalho por volta das seis e meia da manhã de bicicleta, quando foi surpreendida pelo criminoso e, segundo testemunhas, estava de moto e disparou quatro vezes. O pedreiro Francisco Eudes de Araújo, de 42 anos, morreu no local. De acordo com os primeiros levantamentos da polícia, Francisco residia próxima à rua 40 do bairro Coab, em São Mateus. Pessoas que não quiseram se identificar contaram que a vítima teria se envolvido em um crime há cerca de um ano. Chegou a ficar presa, mas ultimamente estava em liberdade e trabalhando como pedreiro em uma casa no balneário de Guriri. Outras informações dão conta sobre o possível autor dos disparos. Teria um homem que teria rixa com uma vítima e vinha fazendo várias ameatas, só que o pedreiro nunca deu importância. Reportagem, João Batista. Imagens que chocam a nossa sociedade, não é? Essas imagens são terríveis, imagens que a polícia tem registrado muito lá em São Mateus, mas a polícia daqui também tem registrado as suas imagens de violência. É o caso também do município de Soretama. Alguma coisa precisa ser feita é fato. E você vê que este rapaz, o pedreiro, tinha acabado de sair. E tinha pouco tempo que ele saiu da cadeia, mas estaria envolvido em casos de homicídios lá. Pelo menos preliminarmente a polícia relatou isso. Daqui a pouco eu vou voltar, tem entrevista importante. O uso da força proporcional. E eu estou falando da polícia. A polícia militar, que sempre age na nossa região, tem que fazer isso, não é? Às vezes tem que usar, fazer uso da força. Agora tem que ser tudo dentro de uma cadência proporcional, não é? Desproporcional já é crime. O assunto vai ser abordado no nosso programa daqui a pouquinho. Segura aí. Ô gente, olha quem eu recebo aqui nos estúdios do Ronda na TV. A polícia militar. E eu gosto de receber aqui a aspirante Jéssica. Tudo bem? Tudo ótimo, Zé. Sempre um prazer estar aqui. O assunto de hoje é muito importante. Você já foi abordado pela polícia? Já? Eu já. Já fui abordado pela polícia. Apalpado, né? E tal, não sei o quê. Isso acontece em todos os lugares e, aliás, é necessário. Não é necessário? Exatamente. É para a segurança do cidadão. Nós estamos aqui justamente para deixar claro isso. Quando a gente aborda um indivíduo, é porque ele tem a atitude suspeita. E é para garantir a integridade física, moral e psicológica de todos aqueles envolvidos naquele ambiente que esse indivíduo abordado está. Entendi. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo a polícia fazer operações. E aí, ela está abordando, fazendo abordagens. Porque como não tem estrelinha na testa, o bandido nunca tem. E aí, a gente fica numa situação muito vulnerável como sociedade. Então, tem que fazer as abordagens. Hoje, eu quero falar exatamente a respeito disso. O uso da força proporcional. Porque quando for desproporcional, aí o negócio já vira crime, né? Então, eu vou mostrar algumas imagens. Aí, ó. Já temos as imagens. Aspirante, eu, inclusive, acompanhei a senhora nessas abordagens aí lá no Juparanã. Foi muito importante. Olha a polícia fazendo a revista com toda a educação, né? Com toda a educação. Isso aí aconteceu dentro dos trâmites que são praxe. É a polícia de Linhares. Existe treinamento para isso aí? Sem dúvida. Existe treinamento. E gostaria de falar sobre o uso proporcional da força. Inicialmente... Então, vamos. É a presença policial, dos militares, como a gente pode ver nas imagens. Está vendo? É a presença deles. Toda vez que eles apontam por uma janela, por uma porta, eles se identificam. Atenção, cidadão, polícia militar, tem alguém em casa. Para a pessoa não se assustar e se deparar com a presença do policial militar ali. Que pode ocorrer, né? Que pode ocorrer. Então, a primeira instância é a presença policial militar. Que é o primeiro uso da força, né? A segunda é verbalização, meu comando de voz. Eu acionar. Atenção, cidadão, polícia militar, aqui quem fala é aspirante Jéssica. Já é meu segundo uso... É nessa altura aí? Um pouquinho mais forte, né, Oséias? Um pouquinho mais forte. Então, aí você... A senhora chega lá, ó, atenção, aspirante Jéssica. Aí tem que impor, né? Tem que dizer, ó, polícia militar está na área. Exatamente. Nós nos identificamos inicialmente, falando, olha, cidadão, quem está aqui é a polícia militar. Tá, nós temos uso legítimo da força em caso de você estar cometendo algo ilícito. Terceira forma é quando o indivíduo ele apresenta alguma forma de resistência e a gente precisa algemá-lo. A força física em si mesmo, né? E muitas vezes para essa algemação, para conter a força física do indivíduo que está cometendo um ato ilícito, a gente precisa, infelizmente, usar a força física, sim. Olha aí, tem esses casos, né? Agora eu tenho outros exemplos para mostrar, não tem edição. Tem um caso aí, por exemplo, de uma abordagem de alguém que estava num carro. Não sei se nós temos aí. Se tiver, eu gostaria de usar. A polícia militar chegou. Ah, não, essa aqui aconteceu no sul do estado, ó. O cidadão estava sendo preso aí, ó. Só que os moradores tentaram evitar. Olha só que confusão, gente. Isso aí é um negócio que não pode acontecer de jeito nenhum, né? É, nós orientamos aos cidadãos, por gentileza, né? Em caso de uma situação dessa, se retirem, deixem os policiais militares trabalharem, porque muitas vezes aquele indivíduo que está sendo algemado, como eu disse anteriormente, ele está empenhando força contra os policiais militares, ele está resistindo. Aí, no caso, foi necessário o uso da força, então. Exatamente. Nesse caso aí foi. Foi necessária a força física, né? Que foi o terceiro pilar da força. Existe o próximo ainda, que são os agentes químicos, como o spray de pimenta, esses agentes químicos, porque muitas vezes a força do indivíduo é tamanha que a força física do policial militar não consegue contê-lo. Então, nós passamos para o próximo nível da força. Pois é. E esse caso aí, esse caso que nós estamos mostrando, teve policial ferido, só para se ter uma ideia da proporção que tomou. Nesse caso, a polícia teve que usar o uso da força. A polícia deu ordem. Cidadão, pare. Ou, cidadão, você vai ser levado até a delegacia. Recomendado é o seguinte, não resista, vá. Exato. Não resista e vá. É isso aí. Isso, a abordagem de padrão, de rotina, como você disse anteriormente, todos estão sujeitos. Não é porque ninguém nasce com estrela na testa, né? Se está cometendo algo ilícito ou não. Não seria se tivesse, né? Não seria se tivesse, mas não tem. Então, para garantir a sua segurança, a sua integridade física, obedeça à polícia militar. Vá, coloca a mão na cabeça, obedeça a todos os comandos dela, sem problema. Porque, à medida que você resiste fisicamente, a proporcionalidade da força empenhada vai ser maior. E pode chegar até o nível de, de repente, a polícia ter que atirar? É o último nível, Zéias. É a nossa última instância. A força letal, né? Que nós dizemos. É a última instância. Mas, se necessário, sim. Porque, inicialmente, o que eu tenho que garantir é a minha integridade física enquanto pessoa, né? Porque, se eu não sou capaz de garantir a minha integridade física, eu não consigo garantir a segurança para o cidadão de bem e para até mesmo aquele indivíduo ali que está cometendo atitudes ilícitas. Perfeito. Pois é. Isso aí rodou o Estado inteiro. A polícia teve que vir a público através do setor de comunicação para defender esses policiais. É que poderia estar em casa. Gente, eu não sou da polícia, mas eu preciso defender o trabalho policial que é feito. Porque é através dele que a gente tem uma sensação de segurança importante para nós. imagina você andar na rua, de repente, o cara saca um revólver e tal, não sei o que, atira em você, na sua mulher, aí você pergunta, cadê a polícia? É nesse momento que a gente vai perguntar, cadê a polícia? Então, quando eu vejo isso aí acontecer, e se, Zé, mão na parede aí que você vai ser revistado, eu também vou. Não tem problema nenhum. Agora, eu tenho outros exemplos aí para mostrar em vídeo. Será que eu tenho outros aí para mostrar? Além desses? São vários, né? São vários, olha só, esse caso aí, por exemplo, aconteceu em Humaitá. Eu estava lá, olha lá o menino lá, olha lá, o negão lá do fundo sou eu. Aí, o que que acontece? Houve, houve um certo confronto. Eu não sei, aí, olha só, é a instância que já foi até citada, né? Porque foi necessário a bomba de efeito moral, o agente químico, né? E aí, foi necessário, não tem jeito, né? Pediu para sair, não saiu, aí a polícia tem que mostrar que o Estado, ele é soberano nessa questão, né? Sem sombra de dúvida. Existe a soberania do Estado e a segurança, ela deve prevalecer, né? Infelizmente, às vezes, numa situação dessa, a gente precisa ultrapassar os níveis da força, mas gostaria de dizer que tudo isso está normatizado, Oséis. Então, esses níveis da força é de acordo com a proporcionalidade, a razoabilidade e a necessidade. Ninguém está inventando nada. Ninguém está inventando, existem códigos que regem a nossa instituição e a gente segue eles. Então, assim, nós somos regidos por alguns códigos que normalizam o uso da força, a proporcionalidade do uso da força. E toda a força, ela é baseada em uma necessidade. Perfeito. Nessa aí, meus olhos ficaram lacrimejando, que eu estava lá para cobrir esse negócio aí. Essa fumaça toda que era jogada lá voltou para os policiais, ó, dá só uma olhada. Isso aí teve um efeito contrário, você vê, né, rapaz? Olha só, olha os policiais aí tendo que respirar essa fumaça. Isso arde uma barbaridade, gente. Mas é necessário manter a ordem. A polícia faz para manter a ordem. Eu tenho outros exemplos aí para mostrar, são só esses aí. Tem outros? Não, né? Não tem. Então, para a gente fechar, aspirante, a população precisa saber que a polícia, ela não inventou as suas normas. Isso não é de agora. Polícia Militar é uma instituição com mais de 170 anos. Então, é necessário respeitar a voz da polícia. Chegou, parou cidadão, vá lá e respeite para a sua própria segurança. É isso aí? Exatamente. Inclusive, muitos cidadãos, às vezes, vêm reclamar. Eles não entendem quando vem, por exemplo, um indivíduo sendo algemado, aí já quer crescer em cima. Mas, polícia, não precisa fazer isso, não precisa. A gente escuta muito isso. Gostaria de dizer, cidadão, que quando o policial militar, ele chega a empenhar a força física dele, o agente químico posteriormente, ou até mesmo uma arma, por exemplo, como um tiro de elastômbro, né, que é a vulga bala de borracha. Quando a gente chega a empenhar essas forças gradativamente, aumentando o nível de força, é porque já a situação precisa, né, há uma necessidade ali. Então, nossa força, ela é baseada na necessidade e na proporcionalidade. Nós empenhamos a força de acordo com a reação do indivíduo. Então, quando você vê a polícia agindo de uma forma mais enérgica, não se espante, é para a sua própria segurança. E, por gentileza, saia do local, porque você está se colocando em risco e está naquele ambiente. Pois é. E olha que tem casos aí que é instaurado um inquérito policial militar ainda para apurar, né, o que o policial fez, se a ação foi prudente dentro das normas. Não é fácil ser polícia não, viu? É, você pensa que é, mas não é não. Aspirante, obrigado por ter vindo ao Ronda. Mais uma vez, nós agradecemos. A polícia militar agradece por esse espaço. Sempre advertindo o cidadão que tudo que nós falamos aqui é para garantir a segurança e a integridade física dele. Dizer o cidadão que colabora com a atividade policial militar. Nós precisamos fazer isso. Daqui a pouco voltamos com outras informações do Ronda. Volto já. Estamos de volta nesse terceiro bloco do Ronda. Gente, é impressionante como a sociedade de Linhares participa do nosso programa dando muitas informações. Agora, as informações são diversas, né, de esgoto, a céu aberto, de crimes diversos também. Agora, teve um morador que reclamou, acionou a nossa reportagem nessa semana falando a respeito de um barulho estranho. O cara foi perceber o que estava incomodando o barulhão. Era o que, edição? Grelha de quê? Da drenagem pluvial, não é? Era a grelha da drenagem pluvial. Estava fazendo barulho, barulho ensurdecedor, inclusive. A nossa reportagem esteve lá porque a perturbação do sossego alheio é crime. Agora, quando essa perturbação é motivada por alguma coisa pública, que é de interesse público e pertence ao poder público. Como é que fica o negócio, hein? Juliana Dias foi lá fazer essa matéria, atendendo esse morador. Muito obrigado pelo carinho. Vamos saber então. Põe no ar. Esse é o barulho que os moradores dessa avenida no bairro Interlagos, em Linhares, têm que conviver diariamente. Isso porque essa grelha de drenagem pluvial está mal encaixada. Quando os veículos passam, a estrutura de ferro se desloca e ocasiona todo esse barulho. Esse barulho vibra a casa lá em cima, correndo o risco de dar algumas rachaduras na parede e abala a estrutura da casa, né? Seu Laurindo chega a interromper a entrevista para mostrar o momento em que um carro passa por cima dos ferros. Você vê, olha o barulho. Passou devagar. Mas aqui passa caminhão, carreta, e quando passa uma carreta, é aquele barulhão e aí abala mesmo lá em cima. Segundo os moradores daqui da avenida Quintino Bocaiuva, no bairro Interlagos, o problema existe há mais de um ano. Fato que incomoda e preocupa principalmente quem mora aqui próxima à grelha de drenagem pluvial. O que incomoda aqui é primeiramente o barulho, né, que é ensurdecedor, a gente espera amanhã ou depois ter cultos aqui, tudo, frequente, né? Aí esse troço aqui e um mau cheiro que é insuportável, ninguém resiste, mau cheiro aqui que vem, mau cheiro da galeria de lá, passa para cá. Aí a gente não, isso aqui, afeta lá dentro da igreja. O mau cheiro, segundo relatos, é proveniente de dejetos que vazam da rede de esgoto e caem na rede pluvial, onde só deveria passar água da chuva. Os moradores pedem providências e sugerem até soluções para o problema. Dá um jeito de ficar melhor, menos barulho, para as pessoas não ficar, os vizinhos que moram aqui, esse barulho à noite é insuportável. Uma pessoa que não tem costume, toda hora ele levanta e pensa que é um ladrão que está batendo na porta, porque é assustador, viu? Agora a dejeta não vai ficar não, porque bate demais. Incomoda, né? Incomoda, porque incomoda. Aí eu quero saber, sabe o quê? Quando é que o poder público vai resolver esse negócio aí, dessa grelha que apareceu nas nossas imagens. Impressionante, né, gente? Tem que resolver isso aí. Agora, existem outros pontos que passam pelo mesmo detalhe. O barulho pode não ser continuado, mas quando passa um veículo ou alguma coisa assim, você que está em casa me assistindo agora vai saber do que eu estou falando. O barulho também é muito forte e pode prejudicar também. É bom que já dá uma olhada geral nesse negócio, não é? Ó, vou acionar de novo o João Batista direto de São Mateus, porque os assassinos da Camila Nutricionista foram levados para o presídio de Viana, não é? Estão lá na grande vitória já, cumprindo pena. E os outros três que foram presos nos últimos dias continuam em São Mateus. Enquanto isso, a sociedade não quer dar um minuto de descanso para as autoridades que estão investigando o caso. Elas não querem deixar que essa morte seja esquecida e cobraram. Fizeram passeatas, saíram pelas ruas e eu quero saber dessas informações. João Batista, como é que foi isso? Me conta. A população matéria se ainda não consegue esquecer do assassinato da nutricionista Camila dos Santos Sofes, de 29 anos, no último dia 18 de fevereiro em São Mateus. O crime comoveu todo o Estado e levantou uma série de debates sobre as mudanças na lei. A terceira vara cível de São Mateus pediu a prisão temporária de três outros envolvidos na quadrilha de roubos e furtos de carros que culminou no latrocínio da nutricionista. Os acusados, embora neguem o envolvimento, permanecem presos no centro de detenção provisória aqui de São Mateus. Uma passeata no centro da cidade, na última semana, reuniu vários grupos de oração da comunidade católica e evangélica e cobrou uma atuação mais rápida da justiça na conclusão do processo de julgamento dos envolvidos. A polícia acredita que essa quadrilha esteja envolvida em pelo menos 20 ocorrências de furtos e roubos registrados somente aqui no município de São Mateus. Pois é, gente. É caso que não pode ser esquecido mesmo, não. O crime foi brutal, não é? Por tudo que aconteceu. Tem muita gente que ainda se pergunta, por que esses caras não levaram só o carro da Camila, não é? Deixa viva. Pelo menos isso. Já é tão difícil lidar com essa situação, não é? Absurdo. Mas sabe o que é absurdo também? O preço de hortifruti e grangeiros. Gente, o negócio está feio. O cara vai no supermercado, ele sai de lá pelado. O bolso sai furado. Os preços estão lá em cima. E aí o povo se pergunta, quem é que vai poder nos defender nessa crise? Vamos saber? Põe no ar. A ida ao supermercado está cada vez mais reduzida. O consumidor está sentindo, e muito, o aumento dos valores de vários produtos presentes na mesa da família capixaba. O setor de hortifruti é um dos que lidera o ranking dos preços altos. É, tudo isso. O preço alto é por conta da chamada lei da oferta e da procura. Se a produção de algumas frutas, verduras e de alguns legumes diminui lá na roça, por conta da longa estiagem, automaticamente é o bolso do consumidor que sofre. A solução para alguns é reduzir o consumo, como anda fazendo Dona Luzinete e a Dona Maria. Peguei menos, tem vezes nem peguei nenhum. Se não abaixar o preço brasileiro, não consegue comer. O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios disse o motivo, que tem levado os preços de frutas e vegetais às alturas. Infelizmente, a seca atingiu o nosso estado mais forte do que anos anteriores. O custo da energia aumentou muito, nos últimos dois anos quase dobrou de preço e usa muita irrigação. Não está tendo água, energia cara, então isso aí reflete nos preços. Então a nossa empresa o que faz é conseguir produtos de qualidade e bota os fornecedores para brigar, para ver quem tem o menor preço para nos fornecer, para que a gente repasse para o cliente. Pelo visto, a única saída do consumidor é a pesquisa de preços, já que a seca na região vem se prolongando, e também por não existir uma legislação que fiscalize o setor de hortifrute nos estabelecimentos comerciais. Como não tem legislação que possa fiscalizar uma legislação que tenha uma tabela de preço, como alguns outros produtos, por exemplo a gasolina, não tem, numa parte da hortifrute, não tem como o PROCON fazer a fiscalização desses produtos. Apenas fazer uma pesquisa de preço e informar o consumidor o local onde se encontra mais em conta. Quem compra direto do produtor rural, como esse supermercado em Linhares, tende a repassar os produtos com o valor mais acessível aos consumidores. Às vezes consegue um preço inferior em relação ao concorrente, porque a gente compra direto do produtor. E também você valoriza o produtor, ele evita uma logística mais cara, vendendo para você, para ele também fica mais em conta, que ele já recebe de imediato também. Então tem todas as vantagens, essa negociação direta do supermercado com o produtor. Pois é, né? Quem é que vai nos defender dessa crise aí? Tomara que passe o quanto antes, mas está difícil. Gente, o Ronda na TV fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta, grande abraço. E olha aqui, ao vivo, às 11h30. Eu te espero. Até lá.